Temos aqui duas questões de concursos envolvendo o sistema de equações do primeiro grau, que é um dos assuntos mais pedidos nas provas. No final, eu vou deixar uma questão para vocês resolverem, valeu? Vamos para a primeira questão, mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e não esqueça de deixar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer, valeu? Se você quiser apoiar o meu trabalho e ser um padrinho do canal Matematicamente, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, valeu? Está aí meu Instagram, meu Facebook, se quiser me segue lá. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A questão diz assim, um aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 por exercício que erra. Ao fim de 50 exercícios, tinha 130 pontos. Quantos exercícios acertou? O primeiro passo é organizar os dados que a questão está nos dando. Vejam que o aluno resolveu 50 exercícios, alguns exercícios ele acertou e outros ele errou. Então nós vamos representar as questões que ele acertou pela letra C e vamos representar as questões erradas pela letra E. Como são 50 questões, 50 exercícios, podemos escrever que as certas mais as erradas é igual a 50. Agora veja bem, o aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 por exercício que erra. Como o aluno ganha 5 pontos pelas questões certas, podemos escrever 5 pontos vezes as certas, ou seja, 5C. E como ele perde 3 por exercício que erra, como ele perde vai ficar menos 3 vezes E. Como no final ele tinha 130 pontos, 5C menos 3E vai ser igual a 130. Beleza, temos aqui um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Temos algumas formas de resolver esse sistema. Eu vou mostrar para vocês dois métodos, o método da substituição e depois o método da adição. Valeu? Então vamos aqui primeiramente pelo método da substituição. Nesse método nós vamos escolher uma das duas equações. Eu vou escolher essa primeira aqui, C mais E igual a 50. Agora vamos isolar uma dessas incógnitas e depois substituir nessa segunda equação. Eu vou pegar o E, vou jogar lá para o outro lado, vou deixar o C sozinho desse lado aqui. Então vai ficar assim, C igual a 50 menos E. Estava positivo, passou para o outro lado e ficou negativo. Como temos o valor de C, que é 50 menos E, agora nós vamos pegar essa outra equação, que é 5C menos 3E igual a 130. Vamos substituir o C pelo seu valor, que é 50 menos E. Substituindo vai ficar assim, não é 5 vezes C? Então vai ficar 5 vezes o valor de C, que é 50 menos E, menos 3E, a gente repete aqui, igual a 130. Esse 5 a gente vai fazer a distributiva, porque ele vai multiplicar todo mundo que está dentro dos parênteses, começando pelo 50 aqui. 5 vezes 50 é igual a 250. Agora 5 vezes menos E é igual a menos 5E. Esse menos 3E a gente repete aqui. Tudo isso igual a 130. Menos 5E menos 3E a gente pode somar, porque são termos semelhantes. Então vou repetir aqui, 250 menos 5 com menos 3, é igual a menos 8E, igual a 130. Agora eu vou pegar tudo que tem letra e jogo para um lado da igualdade, e todos os números eu deixo do outro lado. Começando pelo 130, 250 eu vou repetir, 130 está positivo, passa para esse lado aqui, fica negativo. e o menos 8E está negativo, vai jogar para lá, para frente, ele vai ficar positivo. Então ficou 250 menos 130, igual a 8E. Tudo que tem letra eu deixei desse lado de cá, e tudo que tem número desse lado. 250 menos 130 é igual a 120. O 8 está multiplicando, podemos passar para baixo dividindo, então vai ficar 120 dividido por 8 é igual a E, 120 dividido por 8 é igual a 15, concluímos que E é igual a 15, que são as questões erradas. Como a questão está pedindo quantos exercícios ele acertou, e sabemos que as certas é igual a 50 menos E, vamos pegar o valor de E, que é 15, e substituir aqui. Então vai ficar C é igual a 50 menos 15, 50 menos 15 é igual a 35, concluímos que os exercícios que ele acertou são 35 exercícios. Beleza? Então, nossa resposta aí, ele acertou 35 exercícios. Bom, esse foi o método da substituição, agora vamos resolver pelo método da adição. O método da adição é o seguinte, vamos somar as duas equações e eliminar uma das duas incógnitas. como queremos encontrar as questões certas, vamos eliminar as erradas, beleza? Mas para a gente somar essas duas equações e conseguir eliminar essa incógnita aqui, teria que ter mais 3A em cima, porque seriam simétricos, e o mais 3E com menos 3E, ia dar zero, poderemos cortar o de cima com o de baixo. Agora, veja bem, para eu conseguir ter um 3E aqui em cima, eu tenho que multiplicar toda a equação de cima por 3. Multiplicando vai ficar assim, 3 vezes C é igual a 3C, 3 vezes mais E é igual a mais 3E, e por fim, 3 vezes 50 é igual a 150. Agora, nós vamos pegar essa outra equação de baixo e vamos repetir aqui. Agora sim, veja que eu tenho dois caras simétricos, mais 3E e menos 3E. Somando essas duas equações, que é o método da adição, eu posso cortar esse mais 3E de cima com menos 3E, porque são simétricos, vai dar zero. Então, vai ficar 3C mais 5C é igual a 8C. Isso vai ser igual a 150 mais 130, que é 280. O 8 está multiplicando C, vamos passar para baixo, dividindo, então, vai ficar 280 dividido por 8, fazendo essa divisão, 280 por 8, C é igual a 35. Vejam que é a mesma resposta que nós encontramos pelo método da substituição. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão, que é essa questão aqui. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco. A compra foi entregue, embalada em 10 caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergentes a mais no aroma limão do que no aroma coco, o número de frascos entregues no aroma limão foi? Bom, vamos organizar a questão. De acordo com o enunciado, as caixas contêm detergentes no aroma limão e no aroma coco. Como não sabemos quantos tem de cada aroma, eu vou representar aroma de limão de L, e os de aroma de coco, eu vou representar pela letra C. Como são 24 frascos em cada caixa, podemos escrever que a quantidade de limão mais a quantidade de coco é igual a 24, ou seja, L mais C é igual a 24. Beleza? Sabemos ainda que cada caixa contém dois detergentes de limão a mais do que o de coco. Então, podemos representar da seguinte forma. Veja bem, a quantidade do aroma de limão vai ser igual à quantidade de coco mais 2. Resolvendo primeiramente pelo método da substituição, como já temos aqui que L é igual a C mais 2, podemos substituir o L nessa equação aqui pelo seu valor, que é C mais 2. Substituindo, vai ficar assim, C mais 2, que é o L, esse mais C, a gente repete aqui, igual a 24. Eu vou pegar o 2, vou jogar ele lá para o outro lado. C mais C é igual a 2C. Isso vai ser igual a 24 menos 2. Estava positivo, passei para esse lado aqui, ficou negativo. Beleza? 24 menos 2 é igual a 22. Com isso, vai ficar 2C é igual a 22. Concluímos que o C é igual a 11. Essa é a quantidade de aromas de coco. Beleza? Vamos encontrar a quantidade de aroma de limão, como L é igual a C mais 2, substituindo C por 11, que nós encontramos, vai ficar assim, L é igual a 11 mais 2. Com isso, L vai ser igual a 13. Agora, veja bem. Descobrimos que em cada caixa tinha 13 frascos de limão e 11 frascos de coco. Como a questão quer o número de frascos entregues no aroma de limão e foram 10 caixas entregues, basta multiplicarmos as 10 caixas pela quantidade de aroma de limão, que nós encontramos que é 13, e 10 vezes 13 é igual a 130. Concluímos que foram entregues 130 frascos no aroma de limão. Resposta, letra C. Beleza, galera? Bom, esse foi o método da substituição. Vamos para o método da adição. Veja bem, eu tenho aqui L mais C é igual a 24 e L é igual a C mais 2. Eu vou pegar esse C que está desse lado, vou jogar ele lá para o outro lado. Vai ficar assim, L menos C, estava positivo, passei para cá, ficou negativo, igual a 2. L menos C é igual a 2. Vou pegar essa equação, vou escrever embaixo dessa aqui. Então, vai ficar assim, L mais C é igual a 24 e L menos C é igual a 2. Temos aqui um sistema, vamos resolver pelo método da adição. veja que eu tenho dois caras simétricos aqui, mais C com menos C. Eu posso cortar os dois porque vai dar zero. Somando L mais L é igual a 2L. Isso vai ser igual a 24 mais 2, que é 26. O 2 está multiplicando L. Vamos passar para baixo, dividindo. Com isso, vai ficar L é igual a 26 dividido por 2. L vai ser igual a 13. Notem que encontramos o mesmo resultado pelo método da substituição, não é isso? Como a quantidade aqui do aroma de limão é 13, foram 10 caixas, da mesma forma que fizemos na primeira vez, multiplicando as 10 caixas pela quantidade de frascos de limão, encontramos 130. Veja que foi bem mais rápido do que o método da substituição. Não é isso? Agora, eu vou deixar uma questão para vocês, que essa aqui também é uma questão de concurso, que diz assim, Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e 1 estojo é R$10, O preço do estojo é R$5, mais barato que o preço de 3 lápis. A soma dos preços de aquisição de 1 estojo e 1 lápis é? Agora, com você, tente resolver, deixe sua resolução nos comentários, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo. Valeu? Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, deixe seu like aí, que isso ajuda muito o canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal Matematicamente, se inscreva, que tem muita aula legal aí para vocês. Valeu? Um abração aí do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.